Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2 para a nossa série do Vale Encantado A primeira temporada e eu espero que tenhamos várias E bom, vocês já podem ver a belezura aqui do nosso safari, do nosso vale Eu vou mostrar mais aqui, é que eu tentei pegar aqui um ângulo bonito pra vocês Mas eu vou mostrar aqui do alto agora, saca só como é que ficou Eu separei alguns territórios aqui como vocês podem ver A gente tem aqui ó, essa partezinha que tem um tipo de floresta diferente dessa aqui Nós temos uma área também mais rochosa Temos alguns lagos espalhados aqui pelo nosso safari Assim como um rio que cruza quase todo ele, como vocês podem ver aqui E também temos uma ilhazinha, olha só que bonitinho aqui ó Mas enfim, pra quem não sabe aí, quem chegou agora no caso e não viu as diversas temporadas que a gente teve no Jurassic Evolution 1 Eu já convido a vocês até assistirem elas Mas você pode ver aqui que a gente vai começar tudo do zero Vai ser um reset, um reboot, basicamente de toda aquela nossa franquia Daquela nossa saga sinistra Esse primeiro episódio que na verdade vai estar intitulado como episódio zero Ele é mais pra introduzir vocês Mas eu já separei também aqui alguns dinossaurinhos, hein? Temos alguns dinossauros aqui para soltar, assim como carnívoro e herbívoro Muito bom! Então pra quem não sabe, o Vale Encantado é da seguinte maneira Eu vou criando uma narrativa ao decorrer dos episódios Então vai ter chuva, vai ter meteoro, vai ter algum evento sinistro Claro que esses eventos vão ser criados por mim Mas a gente entra, né? Naquela história Ou como vocês falaram na primeira temporada Use a imaginação Imaginação Uau! Eu nunca pensei desta forma E será basicamente isso, então A gente pode ter evento de invasão Aqui vai ter enchente, vai ter seca Tudo isso, claro, que vai ser criado por mim Mas a gente vai tentar entrar naquela narrativa, né? De ser uma história, então Da gente tentar vivenciar isso De com seca Eu vou tentar deixar bem lógico Assim como foram as outras temporadas também Então quando chove, tentar deixar uma enchente Alguma coisa maior E quando não chove, tentar deixar a seca Ficar mexendo ali na meteoro... Na mete... Na meteorologia Caraca, agora me deu um branco, velho Mas vocês entenderam O quê? Enfim, eu espero que vocês gostem Vamos aproveitar aqui o nosso episódio zero E é isso aí Comente o que vocês acharam aqui do nosso safário O que a gente pode adicionar aqui no futuro E o que vocês querem E claro, né? Não podemos esquecer De quais dinossauros Vocês querem ver aqui no safário Vamos iniciar aqui então Já vou soltar alguns galimimos E aqui estão todos eles prontos Alguns eu vou soltar pelo ar E outros eu vou soltar Liberar mesmo os dinossauros aqui da incubadora direto Até pra conseguir espalhar mais os galimimos Por todo esse descampado Então vamos lá Vamos colocar alguns galimimos por aqui Vamos espalhar bem eles Aí, ó E já vou colocar outros lá pra baixo E depois eu libero aqui pela frente Ó, esse aqui eu vou liberar pela frente Pra falar a verdade E esses outros aqui a gente libera pelo ar Esses dois debaixo aqui pelo ar E esse eu vou liberar aqui Pronto, agora sim Me enrolei aqui Mas é basicamente isso Pelo ar E esses dois aqui debaixo A gente libera pelo ar também E aí esses do meio aqui A gente libera pela frente E claro, não podemos esquecer Dos nossos carnívoros Ao qual eu vou liberar pelo ar Esses aqui Vamos colocar Dois aqui E um aqui Beleza? E esses aqui eu vou liberar pela frente Pronto Certinho aí Só esperar que eles vão estar Saindo daqui Por enquanto aqui Os helicópteros estão mandando Os galimimos Para lá longe Olha só Tá chegando aqui os galimimos Ó, que interessante Tá, tão indo pra lá Ah, eu esqueci de mostrar pra vocês Mas eu fiz meio que um dique aqui, ó Ficou maneiro, né? E pelo menos eu gostei bastante, ó Ficou bonitinho Caraca, galera Dá vontade de virar um dinossauro E ficar morando aqui, né? Vai dizer Ficou muito bonito Não gosto do Emigabá Mas eu pelo menos gostei bastante do resultado Não sei vocês, mas eu curti Que lugar bonito O nosso primeiro galimimos Acabou de chegar Vou chamar ele de Larry Aí, ó O Larry Já deixamos Denominado aqui O nosso primeiro galimimos O primeiro dinossauro Que pisou No safari No vale encantado E está aqui passeando Agora Infelizmente sozinho Mas não por muito tempo Claro que os seus irmãos Já estão chegando Tem um aqui que chegou também Olha que bonitinho Estão passeando aqui Bem tranquilos Só aí Vão explorando aqui a ilha A galera ali De galimimos Já saiu pela frente Estão aqui se alimentando Estão se juntando também Vamos ver uma grande manada Provavelmente E rapaz Os caras se bicaram aqui Se estranharam aqui Os dois aqui Um deu uma mordida No outro E dá pra ver Que tem bastante galimimos Colorido aqui O que é muito bom A gente tem uma diversidade Bem grande Olha só Eles estão migrando Pelo que parece Acho que eles estão migrando Galera Olha só Olha aqui Realmente eles estão Indo agora pro sul Do nosso vale E aqui os Ceratossauros Já estão sendo Transportados O que é muito bom Perfeito Deixa eu ver Como é que tá aqui por cima Tá Temos ali os galimimos Reunidos aqui Já tá chegando o último Ceratossauro Tá indo um pra lá E o outro vai sair aqui Ok Por enquanto Então Tá tudo certo Eu só acho Que esses galimimos Aqui vão ficar Bastante assustados Com a presença Do ceratossauro Que vai chegar por aqui E tentar caçá-los Provavelmente Vai tá louco de fome Né Então Acabou de sair aqui Os dois ceratossauros O casal de cerato Estão juntinhos Aqui agora Deixe um nome Pra esse ceratossauro Mais escurinho Aí galera Deixe nos comentários Que no próximo episódio A gente vai colocar Aqui o nomezinho Pra ele Ou pra ela Isso aqui vai ser a fêmea É uma fêmea galera Esse aqui é a fêmea E esse aqui é o macho Só pra vocês lembrarem Então O nome de uma fêmea Aí por favor E já estão indo Em direção aos galimimos Não perdem tempo Né Os galis Estão aqui De boa Nem sabem O que tá acontecendo Estão andando Pra lá e pra cá Conversando Tem um aqui Uma coceira No traseiro O seu animalzinho Tá se coçando muito Ele pode estar Com pulga Carrapato Tem outro Tem um dormindo Ali Ó Escondidinho Ali ó Quase que não vi Tava camuflado Hein Ó Estão gritando Um pro outro E o ceratossauros Cadê Ceratossauros Deixa eu ver Estão lá em cima Ainda Ok Ih galera Eu acho que eu fiz Uma coisa errada Aqui Infelizmente Eu deixei muito próximo Um território Do outro Aqui Os dois ceratossauros Talvez Vão brigar Se bem que eu acho Que eles suportam Quatro né Deixa eu verificar Aqui Opa Não é aqui não É Aqui ó População média Tá Tem sim Já tá notando ali A presença do outro Rapaz Vai dar briga galera Vai dar briga Já tô vendo aqui Que os caras vão se estranhar Vai rolar pauleira aqui Ó População Aqui tem sim É Não sei na verdade Se eles vão brigar Talvez até vão se juntar É uma possibilidade bem grande E olha só Aqui os galimimos Já tem o líder Que é o Larry Justamente o primeiro galimimos Tá aqui comendo de boa E eu acho que eles estão gostando Bastante aqui Dessa parte mais rochosa Talvez eles fiquem por aqui mesmo Tem um galimimos Que tá ali atrás da pedra Deitou Ó o cara esconde Ah Que bonitinho galera Tá se limpando ali Ou se sujando no caso Temos aqui claro A presença dos cabritossauros Não podem faltar Os galimimos já correram pra cá Perfeito O bom é que os cabritossauros Acabam suprindo um pouco A necessidade Dos carnívoros De caçar Então eles não precisam necessariamente Correr em direção Aos outros dinossauros E eliminar já Até porque a gente infelizmente Iria perder todos né Basicamente a maioria dos herbívoros Então é bom ter os cabritossauros Por aqui Até por isso que eu coloquei Claro que o território aqui É muito maior É gigantesco Os dinossauros daqui Pra se encontrar com os galimimos Lá do outro lado Vai demorar muito tempo Vai ser uma migração bem grande E vai ser bem legal Que a gente vai presenciar Altas migrações Aliás Inclusive tem uns Que estão indo pra cá O Larry está aqui de boa E a grande manada Dos galimimos Estão aqui atravessando O grande rio Indo pro lado e pro outro Estão correndo pra cá agora Olha a galerinha vindo Muito bom galera Muito bom Aí se aproximaram já Estão aqui conversando Estão comendo Tem uns aqui patrulhando Caraca O líder aqui Mandou patrulhar os galimimos Mandou alguns ir pra lá Talvez esses galimimos Aqui Se eles enxergarem Ou sentirem o faro Dos outros galimimos Pode ser que a manada Se junte É possível Ir se juntando aos poucos Então vai esses Depois vai os outros Até porque esses aqui Não tem um líder Como vocês podem ver Aqui do outro Já tem o Larry Mas aqui não tem Então está faltando Um líder ali E aqui temos O ceratossauro solitário Coitado O único dominante Aqui Tomando território Pra ele E aqui já temos A presença Dos dois casais De ceratossauros Se encontraram aqui Mas Não acredito Que vá rolar Alguma coisa Vamos ver Ó Acabou de deitar Aqui o ceratossauro Do nosso primeiro casal Que a gente viu E ali do outro lado Está rolando uns gritos Ih Rapaz Está rolando uns gritos Ali E aqui parece que tem Um ninho Até Seria legal Se fosse Ué Pelo que parece Aqui Ah A gente não liberou Pelo ar ainda Nossa Estava faltando Galimimos Quase que eu esqueci É pra gente Ficar preocupado Porque nessa idade Os esquecimentos Podem estar ligados A doenças mais sérias Temos aqui Duas manadas já Eu acabei de ver De novo Um Galimimos Mordendo o outro Os caras gostam De se morder Acho que é O grupo Muito grande Estão aqui Começou a correr Do nada Eles ficam com medo Sério Do nada E saem correndo O cara está Correndo sozinho Pra cá O que houve Caraca Loucaço Galera Loucaço Está vindo outro Ali agora Acho que eles estão Com medo dos helicópteros Provavelmente Está passando Correndo todo mundo Estão vindo pra cá Ok Ok Maravilha Estão se aproximando Do grande território De ceratossauros É os ceratossauros Vão dominar aqui Com certeza Vão dominar aqui Mas bom pessoal A gente vai ficando Por aqui então Espero que vocês Tenham gostado Se divertido Não se esqueça De deixar o seu like E claro Principalmente Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Não se esqueça Também de comentar Os próximos dinossauros Pra chegar aí No nosso episódio 1 Por enquanto Aqui o nosso episódio 0 Foi mais um introdutório Uma introdução E saca só Aqui a migração Dos galimimos Estão migrando aqui Indo em direção Ao ceratossauros Ih rapaz A manada agora Está marchando Será que eles vão Enxergar aqui Os ceratossauros E saírem correndo É possível Estão se aproximando Aqui Ceratossauro fêmea Já viu Primeiro contato Deles Aqui na finaleira E recuaram Decidiram não Atacar por enquanto Mas muito é isso Até o próximo episódio Valeu Até mais E tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau